Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou descabelada, tudo bom gente? Vamos responder um e-mail pedindo conselho? Vamos lá. Oi doutora Nay, tudo bem, tudo bem. Eu sou fulano e estou passando por uma situação muito complicada. Estou num relacionamento com um homem há 17 anos. Nos últimos quatro anos vivemos sem sexo, porém eu o amo tanto que aceitei essa situação. No mês de janeiro deste ano conversamos e passamos a ter uma relação aberta, mas não deu muito certo, pois ele se apaixonou por um amigo e está tendo um caso. Ele me diz que viramos amigos, mas que continua me amando. Por outro lado, eu não tenho mais expectativa de sexo com ele, mas estou sofrendo muito, pois moramos na mesma casa e estou vivendo, digamos, um luto vivo. É um sofrimento sem fim. Saliento que ele é uma pessoa gentil e nos damos muito bem e ainda o vejo como se fôssemos casados. A senhora pode me dar um conselho? Posso. Você realmente está segurando uma brasa acesa. Veja que isso já começou há quatro anos, quando você, por amor, aceitou viver sem sexo. Existem casais que vivem sem sexo, mas isso é um prenúncio de que o relacionamento está com algum problema. Quando a gente, para amar uma pessoa, precisa se amar cada vez menos, é sinal que tem alguma coisa errada. E foi isso que você fez. Por amor a ele, você foi abrindo mão de você mesmo, das suas necessidades, das suas vontades, dos seus desejos. Você foi engolindo as coisas que não estavam te agradando, tudo para não perdê-lo. Isso sempre é complicado. ele sugeriu uma relação aberta. Isso já é sinal que ele queria outras pessoas, queria ter outros relacionamentos. De fato, ele se apaixonou por um amigo e está tendo um caso com ele. Até aí, você aceitou a proposta do relacionamento aberto, só que ele diz que ainda te ama. é isso que eu acho delicado fazer. Porque se ele realmente te amasse, nada disso estaria acontecendo. Então, ele te segura, mas ele está vivendo uma história de amor e você é que está triste, solitário, engolindo tudo isso, não está conseguindo digerir, porque é com ele que você quer ficar. Então, é o que você falou, você está vivendo um luto, você não consegue ir para lado nenhum porque ele te amarra com essa fala que te ama. Então, infelizmente, ele não está agindo como deveria, porque ele deveria sair, não tem mais sentido vocês morarem juntos, vocês não são mais um casal. Eu acho que está faltando é encarar isso. Ele pode ser gentil, mas você também é gentil. Só que ele está empatando você, ele está segurando você quando ele já levantou voo. Então, eu acho que isso não é justo. Mas, principalmente, não é justo o que você está fazendo com você mesmo. Você está alimentando uma ilusão de uma coisa que já há mais de quatro anos não está rolando. Então, por que você está fazendo isso com você mesmo? Você tem oportunidade de ficar melhor, pelo menos mais em paz sozinho, ou você até tem oportunidade de se relacionar com uma outra pessoa que, sabe, que compartilhe as coisas com você, que retribua o teu carinho, o teu interesse, o teu amor. Agora, o duro é você ficar vendo ele sair e voltar com cara de apaixonado. Por que você está fazendo isso com você? Para quê? O que você vai ganhar com isso? Isso é um martírio. Então, você sabe que a pessoa, vamos supor, no caso dele, ele vendo o que você está fazendo, não é bacana, não é legal. Eu não acho que ele pode até ficar pensando, nossa, como ele me ama, mas não respeita, sabe? Não tem como respeitar quem não se respeita, quem não respeita os próprios sentimentos. Você veja que o teu grande amor, tudo que você abre mão, não é suficiente para que ele deixe de viver tudo que ele quer viver. Então, você precisa dar um basta nisso por você, pela tua vida, pelo teu bem-estar emocional, pela tua sanidade emocional. Não tem como você continuar vendo ele como um, sabe, um marido. Não tem como. Ele já saiu dessa relação faz tempo e você que não está querendo enxergar. Você sabe que eu sou direta, não tem como dizer o contrário. Tanto que ele mesmo já disse, ele falou para você que vocês viraram amigos e que ele continua te amando. Só faltou ele dizer que ele só te ama como amigo, né? Mas para um bom entendedor, deveria meia palavra bastar. Você está querendo se iludir porque você quer continuar amando. Eu acho que está na hora de você acordar e realmente fazer o enterro. Você está vivendo eternamente no velório. Isso é muito desgastante e você não merece isso. Ninguém merece viver isso, tá bom? Eu espero que você consiga sair, tá bom? Gente, grande beijo e até o próximo Aná e Aconselha.